5 dias, 1 hora, 10 minutos 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 5 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 minutos 6 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 minutos 5 minutos 6 minutos 6 minutos Por enquanto o louco fica quieto em cima do muro O tempo é quem vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Direto da gravação do DVD do Safado É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com ele E por isso tentei me entender E não é que eu não queira você Só estou dando tempo e é pra não errar outra vez Algo é outra pessoa pra fazer o que ela quer Entenda Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai ser nosso futuro O tempo é quem vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance é má Por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que ele ligou Com saudade, chorando, carente Explorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o valor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que ele ligou Com saudade, chorando, carente Explorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Mas me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou passado pra você Obrigado, safadão Tá na hora, tá na hora de castigar Quanto tá perto faz raiva Quanto tá longe faz falta Agora eu vou te explicar Caça, briga, doa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Mas o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele Quem é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama De pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar pra quê? Vou ter que descontar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Sabe aonde? Daquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele O que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto